Vai ganhar aqui agora 500 mil de damage, já começou o negócio aqui a ficar interessante, tá ligado, cara? Meu Deus do céu, meus amigos! Que que é isso, mano? Ele tá dando nada mais nada menos que quase um milhão de damage, quase um milhão de damage. 769 mil de damage básico, mas 770 mil, tá ligado, cara? Mano, 60 de range e 7 segundos de SPA. Mano, olha isso daqui, meus amigos. Ele vai receber nada mais nada menos que 20 milhões de damage, meus amigos. Seguinte, meus amigos, hoje estamos aqui, meu parceiro, pra trazer pra vocês um super showcase aqui. No Star, meus amigos, isso mesmo, cara. Basicamente, meus amigos, hoje estamos aqui pra trazer um showcase nada mais nada menos do que o personagem do Broly, meus amigos. Tanto 5 estrelas, quanto 6 estrelas, quanto o novo, 7 estrelas, meus amigos. Isso mesmo, cara. Hoje a gente vai estar trazendo basicamente um showcase de todas as versões aqui do Broly No Star, cara. Que foram adicionadas aqui nessa nova atualização que teve aí recentemente do No Star, tá ligado, mano? Então, meu doutor, antes de tudo, cara, já deixa o like, se inscreve no canal, também não esquece de ativar o sininho embaixo, que é muito importante, tá ligado, mano? Agora sim, meus amigos, vamos conferir esse showcase que o bagulho realmente tá insano, mano. Seguinte, meus amigos, eu tô aqui basicamente, mano, no vídeo onde a gente vai estar vendo esse showcase, meus amigos. No caso aqui, o vídeo do Nizuno, tá ligado, mano? Vou estar deixando o link desse vídeo aí no comentário fixado, tá ligado, mano? Então vocês passem aqui, deixem o like, se inscrevam no canal e também comentem aqui, meus amigos, alguma coisinha legal, tá ligado, cara? Enfim, meus amigos, eu vou mostrar aqui pra diante, mano, basicamente o showcase do Broly e do Cooler, tá ligado? Só que o que interessa aqui pra gente é basicamente o showcase do Broly, tá ligado? Então vamos pular aqui, meus amigos, até a gente ver basicamente aqui a parte onde ele taca o Broly, tá ligado, cara? Vamos dar uma olhadinha por aqui. Ó, aparentemente... Ok, ele tacou o Broly por aqui, meus amigos. Ó, ok, mano, perfeito. Aparentemente o Broly é ground, tá? Ele tem um elemento ali verde, ó, acho que seria tipo elemento planta, alguma coisa a ver com isso, tá ligado? Beleza, groundzinho, interessante. Começa com a way morteiro, hum, da hora, da hora. Aí esse killzinho ele tá com tipo os poderzinhos verdes, interessante. Ele não dá super save, não tá nada, tá ligado? Ele tem aqui alguns upgrades também, né, meus amigos? Ó, só vocês verem aí, mano, o damagezinho dele até que tá ok, tá ligado? Bem interessante, tipo, é 5 estrelas, né, então a gente não pode esperar muita coisa, mas tá muito da hora até, mano. SPA abaixo também, ó, vai aumentar bastante damage, tá ligado? Pro personagem 5 estrelas isso daqui tá muito bom, mano. Ó, vai aumentar mais ainda, tá ligado? Mano, pra um 5 estrelas, meus amigos. Mano, o personagem tá muito, muito bom, velho. Sinceramente, muito bom de verdade, mano. Inclusive, ele já mudou aqui até o ataque, meus amigos. Mudou o ataque também, mudou a way, tá ligado? Antes era um morteiro, agora virou basicamente um away cone, meus amigos. Olha que da hora, mano. Ó, 87 de dano, mano. Muito, muito bom, cara. Muito bom, eu falo pra vocês, mano. Realmente aqui, o personagem é muito bom o ataquezinho dele agora. Deixa eu ver o que ele faz, mano. Ele tá tipo um pesada no chão e sai uns bagulhinhos, tá ligado? Interessante, meus amigos. Enfim, vamos passar aqui agora, basicamente, meus amigos, pro Broly aqui, 6 estrelas, tá ligado, mano? Seguinte, meus amigos. Eu tô aqui no canal, basicamente, do Big Head Gamer agora, tá ligado, cara? Ele que vai mostrar aqui pra gente esse showcase aqui, basicamente, do Broly 6 estrelas, tá ligado, cara? Inclusive, meus amigos, o link desse vídeo também vai estar aí no comentário fixado, tá ligado, mano? Então passem aí, deixem um like, se inscrevam no canal. E também comentem aqui alguma coisinha legal, tá ligado, cara? Enfim, vamos conferir então agora, pra ver como é que tá isso daqui, tá ligado, mano? Vou pular o começo, porque, tipo, não interessa muito pra gente. Aparentemente, ele tá evoluindo o Broly de 5 estrelas pra 6 estrelas, tá ligado? Interessante, mano. Ó como ele fica já. Ele já fica com o cabelo, meus amigos, maior, tá ligado? Como se fosse, tipo, um pré-super saiyajin, tá ligado? Tipo isso, mano. Vamos vir aqui então, meus amigos. Vamos pular nesse comecezinho, porque não interessa muito pra gente. Ó o que, inclusive, ele tá mostrando aí quanto que pega o Broly, né? Basicamente, pega ali a pareidinha. Já mostrei pra vocês, realmente. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Pelo que eu vi, o ataque tá o mesmo, tá? Pelo que eu vi, o ataque parece que tá o mesmo, mano. Ó, ele tá com o damagezinho ali um pouco melhor. Pelo que eu tô vendo, o primeiro upgrade já vai aumentar bastante. E pelo que eu tô vendo aqui, ele é a Wey Kony desde o começo, tá ligado? Ele começa aqui então como a Wey Kony, cara. Não é igual o Wey, que começa com o Borteiro. Ele já começa aqui com o Kony. E começa com, tipo, o último ataque do Broly 5. Basicamente, tá ligado? Literalmente isso. O upgradezinho dele vai ter 20k aqui, basicamente, de damage. Rangezinho vai manter o mesmo. A SPA também vai manter o mesmo, basicamente, tá ligado, cara? Como são muitos personagens, meus amigos. É só vocês irem dando uma olhada aí, mano. Pra vocês ficarem ligados, tá ligado? Vou falar pra vocês. O rangezinho tá da hora já, hein, mano? Rangezinho tá da hora. Ele manteve aqui com, basicamente, Kony, tá ligado? Interessante. Será que ele vai mudar aqui alguma coisa? Ou será que ele vai manter do mesmo jeito que ele tá, mano? Será que ele mudou o ataque? O que será que vai acontecer? Acho que ele vai manter assim, mano. Acho que ele vai mudar o ataque, talvez, tá ligado? Já tá dando 93k de dano ali, mano. Falar pra vocês. Bem, bem forte. Ele vai mudar o ataque, aparentemente, no próximo apareguinho aqui, ó. Ele vai ganhar o Multigrain bem, eu não sei muito bem o que seria isso, tá ligado? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, mano. 93k de dano já, já ultrapassou aqui o Broly 5, tá ligado? Ultrapassou legal, mano. Falar pra vocês, né? Ó, 236k de dano. Aparentemente, ele tem pouquíssimos upgrades. Mas olha aqui, mano. Meu Deus do céu. Ele já começa com um ataquezinho bem interessante. Falar pra vocês, meus amigos. É meio que... Mano, ele dá um grito, tá ligado? Será que é isso? Ó, é literalmente isso. Ele dá tipo um super gritão, tá ligado? Da hora, mano. Da hora, cara. 236k de dano, 75k de range, 7 segundos de SPA, cara. Bem parecido com o Broly 5, porém, tipo, quase o dobro de damage, tá ligado? Mais que o dobro de damage, falar pra vocês. Interessante, mano. Interessante, cara. Falar pra vocês, mano. Os dois Brolys aqui, tanto 5 estrelas quanto 6 estrelas, estão muito bons, tá ligado? Mas enfim. Vamos agora, meus amigos. Basicamente, pro Broly 7 estrelas, tá ligado, mano? Seguinte, meus amigos. Estamos aqui novamente em outro vídeo do Big Head Gamer, meus amigos. Dessa vez, é o showcase do Broly 7 estrelas, mano. Literalmente isso, mano. Então, cara. A mesma fita, tá ligado, mano? O link vai tá aí no comentário fixado, basicamente, né? O link desse vídeo vai tá no comentário fixado. Vocês brofem aí, deixem um like, se inscrevam no canal, comentem aqui alguma coisinha legal. Então, agora sim. Bora que bora pro que interessa. Que é basicamente aqui o showcasezinho do Broly, tá ligado? Vou falar pra vocês. Ele vai dar Evolve aqui, mano. É bem complicado pra dar Evolve, mas olha isso aqui, mano. Ele base, já dá 5.486 de damage, tá ligado? Meu Deus do céu, mano. A gente nem parou pra prestar atenção também no nível que ele tava, tá ligado? Olha isso aqui, mano. Broly Super 3, tá ligado? Boro Super 3. É, Broly Super 3, tá ligado, mano? Broly Super Saiyajin, meus amigos. Interessante. Inclusive, não teve ele ainda, mano. Super Saiyajin lendário, tá ligado? Super Saiyajin lá com o cabelo verde, mano. Achei isso bem estranho. Eu achava que esse daqui seria o cabelo verde, né? Mas aparentemente... Não, meus amigos. Nada a ver com isso, tá ligado? Mas beleza. Ele vai atacar aqui. Aparentemente, o range dele já começa muito bom, né? 60 de range. Aparentemente, aqui, damagezinho 5k. Ok, né? SPA 7 segundos. A skillzinha dele, aparentemente, é tipo a última skill do outro personagem, tá ligado? É como se fosse personagens continuações, tá ligado, mano? Cara, bem estranho, mas ao mesmo tempo da hora, tá ligado? Interessante, mano. Interessante. É o primeiro 7 estrelas aqui que a gente vai mostrar aqui pra vocês, tá ligado? Bora que bora então, mano. Aumentou o damagezinho ali, aparentemente. Aumentou o damage de novo. Não tá mudando nada, só tá aumentando o damage. Aparentemente, não dá pra vender ele, tá? Então, onde vocês colocarem, ele vai ficar, porque realmente não dá pra vender. Próximo upgradezinho daqui, ele vai mudar de ataque e, aparentemente, não vai mudar nada. É, vai literalmente só mudar o ataque e um pouco do damage. Até agora, ele tá muito fraco, tá ligado? Ele tá nível ali 100 e alguma coisa. Falar pra vocês, ele tá bem fraco ainda, mano. Ó, vai pegar 100k aqui de damage daqui a pouco, mano. Acho que ele vai ter um upgrade gigantesco, né? Com a certeza. Ele mudou o ataque, inclusive. Agora, ele meio que foi pra cima e tá com uma bola de energia insana, tá ligado? Mas aqui, mano. Da hora, da hora, da hora. 50k, já foi aqui pra 100k, aparentemente, né? 100k de damage. Vai ganhar aqui agora 500 mil de damage. Já começou o negócio aqui a ficar interessante, tá ligado, cara? Meu Deus do céu, meus amigos. Que que é isso, mano? Ele tá dando nada mais, nada menos que quase um milhão de damage. Quase um milhão de damage. 769 mil de damage básico. 770 mil, tá ligado, cara? Mano, 60 de range e 7 segundos de SPA. Mano, olha isso daqui, meus amigos. Ele vai receber nada mais, nada menos que 20 milhões de damage, meus amigos. Só que o SPA dele também vai aumentar pra caramba, tá ligado? Deve ir pra uns 15, 16 segundos. Acho que vai pra 16. 16 segundos de SPA, tá ligado? Que era o próximo upgradezinho. Ele recebe aqui, ó. Legendary Transformations. Que era o que a gente tava falando, né, mano? O Super Saiyan verde, basicamente, tá ligado? Literalmente isso, mano. Vamos ver agora, então, meus amigos. Aparentemente, só tem como colocar um Brawling, meus amigos. Mano, bem frustrante, talvez, tá ligado? Mas ok, vamos ver, né? Será que ele é Fall Way, mano? Eu tô achando que ele é Fall Way, tá ligado? Eu tô achando que ele é Fall Way, mano. Ah, ele tá morteiro, tá? Ele tá morteiro, inclusive, mano. Então, o primeiro upgradezinho, né? Antes de qualquer upgrade, tipo, bagulho zero. Ele começa aí como, basicamente, away cone. Depois ele vira morteiro. E agora eu acho que ele vai virar Fall Way, mano. Olha isso aqui, cara. Meu Deus, mano. O damage dele vai ficar absurdo, cara. Eu tô achando que ele vira Fall Way, mano. Ele vai virar Fall Way, cara. Esses segundos todos pra atacar vai ser Fall Way, mano. Esse damage também. Isso aqui é Fall Way com certeza, tá ligado? Inclusive, o Big Red foi aqui pro treino, tá ligado, cara? Porque é 10 milhões, aparentemente, pra poder upar aqui, né, mano? Olha isso aqui. 20 milhões de damage, meus amigos. 70 de range e 16 segundos de SPA, tá ligado? E, literalmente, ele virou Fall Way, meus amigos. Ele, literalmente, virou Fall Way. Você tá ligando nisso, mano? Meu Deus do céu, meus amigos. Olha isso, mano. Mano, ele, literalmente, destrói o mapa todo, tá ligado? Ele manda várias paradas de energia pra cima e fica tudo caindo no chão, tá ligado? Interessante. Inclusive, o cabelo dele mudou, se eu não me engano, né? Parece que o cabelo dele agora tá verde, tá ligado? Super Saiyan lendário, mas eu vou falar pra vocês. Magulha, realmente, tá insano, cara. O ruim é que não dá pra colocar mais, né, mano? Só dá pra colocar, literalmente, um, tá ligado? 20 milhões de damage, só dá pra colocar um. 70 de range, basicamente, além, né, os 16 segundos de SPA. Não sei se tá tão bom, meus amigos. Falar pra vocês. Dá pra bufar mais, não dava, mano? Dá pra diminuir o SPA pra, sei lá, 10 segundos, pelo menos, tá ligado? 10 segundos de SPA, mano, aumentar o range pra 90. Mano, ficava perfeitinho, perfeitinho, tá ligado? Falar pra vocês, ficava muito bom. Inclusive, ele não ataca a área, tá? Ele faz tudo isso, mas, literalmente, não ataca a área, né, mano? Isso daqui também é complicado, cara. Mas, enfim, falar pra vocês. Personagenzinho, mano, no geral, tá bom, meus amigos, tá bom, cara. Falar pra vocês. Primeiro personagem de sete estrelas, mano, do All Star, tá muito, mas muito bom, mano. Mas, enfim, meu doutor, deixem aí nos comentários, mano, o que é que vocês acharam desse primeiro personagem de sete estrelas que eu trouxe aqui pra vocês, tá ligado? Mano, se tá um personagem bom, se tá um personagem ruim, se dá pra bufar, se dá pra nefar, se dá pra deixar do jeito que tá, deixem aí algumas coisinhas, tá ligado, cara? Porque, mano, vou falar pra vocês, na minha opinião, o personagem tá muito bom, mas dá pra dar um buffzinho, tá ligado? Dá pra diminuir ali o SPA pra 10 segundos, como eu falei, né, aumentar um pouquinho do range. E pronto, só fazer isso, mano, já tava perfeito, tá ligado, cara? Mas, enfim, meu doutor, deixa o like, se inscreve no canal, também não esquece de se ativar um sininho aí embaixo, porque eu vou ficando por aqui, meu parceiro. Então, até a próxima, valeu, falows, e eu fui! Fui! Fui!